Tô contra o sol aqui, ó, queria falar um pouquinho com vocês, dizer um bom dia aqui, vou fazer mais um videozinho hoje Vou ver se eu vou ali na loja do seu Moisés pra mostrar por dentro pra vocês como é que é ali a loja E pra conhecer, tá ali se vocês vierem pra cá, tem bom dia, tem... como fala? Souvenirs, né, pra levar, a pessoa que gosta, eu quando viajo não posso ficar carregando souvenir, né, porque se eu for levar um souvenir, minha mala vira só souvenir aí, né, nos pesos Mas às vezes a pessoa que vem, que volta pra casa depois, quer levar uma lembrancinha, alguma coisa assim na cidade E ali tem, além da cidade, tem coisas de parte judaica também, né Então eu vou ver se eu posso filmar lá, geralmente eles deixam filmar e eu mostro a loja pra vocês, tá? Olá, querida, bom dia! Ela apareceu no meu canal do YouTube Eu posso ir lá na loja filmar lá dentro? Posso? Tem lá minha mãe e minha mãe Ah, tá bom, vou lá então Ai, que amor, eu posso filmar ele? Pode Ai, tá bom então Vou pôr a máscara, né Vou filmar o nenê mais bonito de Belmonte pra vocês Será que aquele museu lá eu também não pago? Não sei se pode filmar, né Olha quantas coisas, gente Essas coisas aqui que eu acho muito bonitas, ó Esses Paninhos de prato aqui, ó Tem de Belmonte, olha que graça, gente Tem de Belmonte, tem de Portugal, ó Esse daqui, ó Até gosto de comprar, porque Olha as fotos, que bonitas O outro já vem com Oi, querida! Olá, bom dia! Posso filmar aqui? Posso filmar a loja pro meu salto pessoal no YouTube? Olha o vento, gente Esse aqui é o nenê mais bonito de Belmonte, de Portugal inteiro Mas não tem frio em Japão É verdade Oi? Não tem frio? Eu tava com frio, mas eu tava caminhando, né Acabei tirando Ainda ficar parado, acaba ficando com mais frio, né Gente, olha esse nenê, gente Olha essa coisa mais rica do mundo Essa mulher com essa máscara na cara aí, né Essa mulher com essa máscara na cara Ai, você é muito rico, meu Deus Olha, essa aqui é a dona Isabel E esse é o seu Moisés Que são os anfitriões lá do meu apartamento, gente Quem quiser vir se hospedar aqui São pessoas maravilhosas Que já se tornaram meus amigos aqui em Portugal Graças a Deus Graças a Deus, meu Sou uma pessoa muito abençoada, viu De ter encontrado vocês na minha vida, viu E nós também Obrigada, minha querida E esse menininho aqui Esse, gente Se vocês irem pra cá Vocês vão ver que esse nenê é a coisa mais rica Olha a boca Olha essa boquinha, meu Deus Eu vou entrar aqui pra mostrar a loja pra eles, tá E aqui, gente Olha, tem o símbolo judaico aqui na frente da loja Essa loja aqui, ela fica muito aqui no centro, gente Então saiu da rua Pedro Álvares Cabral Já chega direto aqui na loja deles Eu vou entrar aqui pra mostrar, tá Entra Esses daqui são o quê, seu Moisés? Esses daqui são... São toalhas Toalhas de mesa? Sim Olha, gente, que maravilhosa Toda bordada, né Eu vou colocar a minha máscara Porque agora tá sendo obrigatório, né Apesar que só estamos nós aqui Olha isso Que coisa linda, gente Olha Essa aqui não é bordada É só pintada, né Mas é mesmo assim Esses motivos de Portugal Assim, são lindos demais Aqui vocês encontram tudo, gente Desde souvenir, assim Da cidade Até souvenir Da... Da... Motivos judaicos, né Olha, pra colocar na parede Tá vendo? Que lindos Muito bonito Eu quando eu viajo Eu não posso comprar Porque não, né Pra ficar levando nas malas Assim Olha esse galo Esse galo muda de cor, não, né Sim, então É o oeste Com bodinhas Ah, tá conforme vai mudando Pode ficar à vontade Viu, seu Moisés Eu vou só a mão filmando Olha, gente Isso aqui é pólen Isso aqui é ótimo pra... Isso aqui é ótimo pra sistema imunológico, viu Quanto será que tá o pólen? E eu também pensei O quê? Porque viu a lei Então não ouviu Eu também pensei Que eu vou fazer Teu neto, teu neto Eu tenho Não tenho neto Tem neto nessa outra Você tem neto nessa... Olha, aqui é um licor Hum, olha os licor, gente Chocolate, cherry É e pó e maçã, né É pó Esses são israelitas Ah, são israelitas Olha, gente Esses são São de cá de Balmonte Ah, de cá de Balmonte Licor feitos em Balmonte Olha Como os doces Também são feitos em Balmonte Olha Que delícia, gente Olha, de figo Hum, só coisa boa, hein Muito legal, viu Depois temos aqui o azeite Qual é? Ah, os azeites, olha Tem, vale muito pra Patricila Agora também estamos à espera Que venda mais de azeite Já vendemos muito E esses são vinhos todos do Balmonte Quanto que tá um azeitinho assim Desse daqui? Este é cinco E este é dez Ah, eu vou Vim quando eu for pro Brasil Que tem uma amiga minha Que já pediu pra mim Que ela quer um azeite português Então vou levar de presente pra ela Sim Esses são vinhos coxa O que que é esse vinho, caixa? É, os vinhos que são comercializados só pra judeus Só para? Judeus Ah, é? Olha, gente Esse tipo de vinho aqui comercializado só pra judeus Por exemplo, eu não posso comprar, então? Pode Ah, só no caso pra... Toda a gente pode comprar e vende mais pra judeus Ah, entendi Porque a gente acaba querendo experimentar Feito também aqui perto E aqueles vinhos são israelitas Ai, olha, gente Eu vou qualquer hora comprar um israelita pra experimentar É muito bom E depois tem este São os portugueses Este é que você deve experimentar É Não são coxa, mas são muito bons É E são daqui de Portugal mesmo São daqui de Portugal Uhum São daqui de Balmonte Daqui de Belmonte De Balmonte Eu não experimentei nenhum de Belmonte ainda Mas esses são mesmo de Balmonte Depois tem aquelas coisinhas todas Espanha, tudo e Israel Olha, gente Não É Então vem direto de lá Sim Temos os equipar Esse equipar só o homem que usa, né, senhor Jesus? Por quê? Porque É uma tradição Sim, não Todos os dedos tem que ter a cabeça coberta Ou seja, com chapéu E a mulher com velho Sim Ou seja, com chapéu Ou seja, com equipar é igual Ah E o chapéu que geralmente a gente vê Sim E depois tem estas Já parece Também tem a de Israel E a data Já usamos para logo Vendo cá dois portugues Também temos estes sofinidos Olha, gente De geladeira, né? De geladeira Olha, gente Esses daqui é bom pra gente levar Porque tem uma lembrancinha pequena Cabe na mala, né? É E dá pra levar pra todo mundo, né? Pra dar uma lembrancinha aqui Que chegou na cidade Também temos livros Esse aqui não é em português, né? Esse é em português Ah, português? Ah, então ela conseguiu encontrar Ah, tá Também temos aqui os livros de Balmonte Procurei no Brasil Esse aqui pra trazer pra ela Não encontrei São uma pessoa de Balmonte Que faz estes livros Este é o Samuel Schwartz Muita gente São orações, né? Não É um livro que fala Sobre os deuses de Balmonte E como as suas condições Que tinham antigamente Ah, entendi Entendi Aí de orações São estes daqui Sim Estes é de cima Entendi A maior parte deles Tem aquele O Zoar Que é um dos melhores livros Que tem pelo judaísmo Temos o Midrash O pequeno Midrash Diz Mas é muito bom Estes pequenininhos São os livros de Salmos São os salmos Também estão em português E em hebraico Entendi Depois temos Também temos estes sofinidos assim Esse aqui que eu gosto Estes coisinhas assim Estes aqui são o que? Pano de prato São pano de É pano de prato É pano de prato Que a gente chama no Brasil Olha gente Que coisa mais rica do mundo Olha São muito bonitinhos Olha estes daqui Gente Que coisa mais bonitinha do mundo É uma loja muito grande E muito variável Estas coisas todas Bastante Fulvenil É uma loja assim Que vocês vêm aqui Vocês vão ficar perdidos De saber o que leva De lembrança Viu? Olha gente Que coisinha mais rica Estes daqui Para que que são Senhor Moisés? Para a cozinha? Sim Por petisquinho Para o petisco E assim São muito Aquela mamalguinha Que antigamente usavam Para comer Para comer A sopa e as migas Muito cheira Olha que lindo Gente Muito lindo Lindo mesmo Viu? E aqui já leva Belmonte Já leva o judaísmo Junto Já tem as duas Olha essas canecas Que coisa mais bonitinhas Do mundo Canecas Eu sou apaixonada Tem que tomar bastante café E chá Olha gente Que coisa mais linda Também temos as sardinhas Por baixo Olha as sardinhas Para as garrafas E a pipa roja Ah que belezinha Tipo Olha gente Que interessante Bem que vinho Desificado Mas qualquer garrafa Quanto que está Um peixinho desse São Moisés Acho que é Dois e cinquenta Olha gente Baratinho E é uma lembrança Que você Que vai agradar A pessoa E também Para você marcar Sua presença Que você teve na cidade A sardinha Ela é uma comida Típica Sim É típica De Belmonte Eu não comi Nenhuma ainda Qual restaurante Que o senhor indica Para eu experimentar Uma comida típica Aqui São Moisés Já faz um ano Aqui que eu estou No castelo Ah Aquela casa do castelo Que tem um terraço Fora tá É lá que eu até falei Para eles Que eu queria ir E acabei Que não fui lá ainda Mas também Como é que a gente Teve lá Com essas máscaras Baixadas Todas na cara Também temos Estas coisas Que vêm de Israel Ai olha Que lindo Olha que lindo Lindo gente Olha O que que está escrito Aí São Moisés Isso é uma benção Para a casa Uma benção Para a casa É que nem aquele Que tem na porta Da entrada Lá Não Essas são Mesuzás Só essas Ah mesuzás Tá Mas também é Para abençoar Também Sim É Tem um Tem um Programinho Dentro Que está Em espanhol Ah tá E já cá Estive em português Entendi E os mesuzás Também quem não é judeu Pode ter Pode ser Nós vendemos Muitas Para quem não E aí como que a pessoa Coloca na porta Da entrada E Tem aquele que Comprou o pergaminho Porque isto é barato Não é Mas isto Tu estás aqui O pergaminho O pergaminho É muito caro O pergaminho Aqui quer ter a foto Pronto Esse aqui seria Só para enfeite Então Sim Que daí tem que ter O pergaminho dentro Sim E um pergaminho A pessoa encontra onde Aqui Aqui também Onde não tem cá Porque tem que ir de Israel Eles estão quase chegando E qual que é a média De preço de um pergaminho 80 euros Ah Também não é uma coisa Tão né Para você abençoar O local Né Sim Mas já está Olá Não quis aparecer No meu canal Né Já Ficou com vergonha A criatura Mas filmei seu filho Maravilhoso Nenê mais bonito De Belmonte Não é E o pezinho dele Que ele se pica De pé Que coisa mais rica Ai meu Deus E a boquinha Ai meu Deus Eu não posso ficar perto Porque se eu fico perto Eu quero beijar Olha lá Ai meu Deus E vovó Eu já amo A coisa mais rica Desse mundo Meu Deus A coisa mais rica Desse mundo A coisa da vovó Ai meu Deus Está no que ele gosta Né Ele e ela também Né Graças a Deus Imagina que a avó Não vai ficar corujando Nenê Ai sim Ai meu Deus A avó coruja Sou até eu Que não sou nada dele Já quero corujar Não é verdade Coisa rica Ai já vou Tocar minha fralda Ui Esse não pode aparecer Esse é proibido Ai muito lindo Gente De tudo Quando vocês Quando vocês Virem pra cá Venham Se hospede no Seu Moisés Com a dona Isabel Que é uma querida E venham levar Bastante Bastantes Presentinhos Pro Brasil Ai seu Moisés Se o pessoal Pedir seu telefone Direto Sem ser pelo Urbanip Posso passar? Pode sim Ah então tá bom Que teve uma pessoa Que me pediu Falei Eu preciso perguntar Pra ele Se pode ou não Pode sim Quando quiser Pode deixar então Que eu vou passar Lá no canal Tem bastante gente Pergunta Eu passo sempre Urbanip Mas aí agora Eu já passo Seu telefone Direto Ai gente Olha isso aí Viu Muito Ai aqui tem mais coisa Tem pó Tem bolachinha de sorvete Que é Essa bolacha Olha gente Essa bolacha Ela é doce ou salgada? Docinha Docinha Temos o mela É tipo Olha E o pólen Também que eu vi ali O pólen é ótimo Do sistema imunológico O pólen tá quanto Seu Moisés? Oito Tá barato Não tá caro não É uma colherinha De nada Que a gente come Durante o dia Coloca na comida É isso Ai tem queijo Gente do céu Que delícia Já tá na hora do almoço Já tô com fome Já tá ficando com fome Já tô ficando com fome Já eu acordo Eu não costumo comer De manhã Sabe se é um exército Então chega esse horário Aqui já tomou Esses são licores Também né São licores Só as mesmas licores Que aqui temos Também temos Estes 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 Ah sim Já seria mais Pra bijuterias Né Pra colocar Sim E temos os porta-chaves Porta-chaves São interessantes Temos aqui Muito bonito Muito bonito Eu tenho um porta-chave Que eu ganho de presença Dias Meninas da Pela Eu uso ele na minha chave Do apartamento Mas quando eu for Eu vou tirar Bom gente Então o vídeo de hoje Foi esse aqui Mostrei a loja lá Do Sr. Moisés Pra vocês Vocês viram Quanta coisa bonita Tem lá dentro E ele me autorizou Deixar o telefone dele Vou deixar aqui No link Da descrição Aqui do vídeo Que ele deixou Colocar o telefone dele Aqui Pra quem quiser Vim se hospedar Aqui Pode ligar direto Pra ele Tem o WhatsApp Tá Pode ligar Pra ele Combinar com ele Quantos dias Que você quer Se você quer Pra mês Eles são muito Gente boa Viu gente Pode ligar Que tem certeza Que vocês vão gostar Bastante da hospedagem Aqui Bom gente Eu deixo um grande abraço Então aqui de Belmonte Espero vocês aí No próximo vídeo Tchau